Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, hoje estamos encostando na Anywhere ali fazer umas compras, certo? Compra pra loja, então vai acompanhando aí rapaziada, vai aí, mas antes já dá aquele like, se inscreve aí, dá essa moral pra nós, vamos bater 500 mil inscritos assim, viciando aí família, vamos que vamos, marcha no que é, bora! 3, 2, 1, Zoom! É isso aí rapaziada, chegamos na Anywhere, vamos de banco, marcha! Tem uma parceria aí com a Tatuapé Conceito há muito tempo, Bruno já é meu cliente bem antes da loja estourar, e tenho uma satisfação de ter essa parceria com ele, que é um cara que quando eu conheci ele ainda estava na remada, estava lutando, e agora que o cara cresceu, hoje a loja é referência no Brasil, o cara nunca perdeu a humildade, sempre atendeu a gente muito bem, atende o telefone, responde o WhatsApp, vem aqui no nosso showroom, então é uma satisfação ver o crescimento dele, mas um crescimento que fortalece os caras que foram parceiros lá desde o início, e eu tenho o prazer de falar que eu estou nessa jornada com ele aí desde o começo da Tatuapé Conceito. Os permanentes são os que a gente mais trabalha, a gente tem algumas cores novas, então aqui sabe qual que é, copa alta, liso, tradicional, o que vai ter de novidade aqui ó, preto logo branco, branco logo preto, vinho com branco, Isso aqui é para entregar quando? Final do ano, preto com dourado, verde musgo por causa de copa do mundo, azul marinho com dourado, aí aqui ó, um camelo né, um beijo mais escuro, e azul bebê com rosa, então esses aqui todos novidades, tá? Dessa linha, aquela copa alta, lisinho sem rasgado, cores novas de LA, só tinha um cor oficial do uniforme, agora preto e branco, times novos, Lakers, Bulls, você está com bastante coisa de Hugo Boss NBA, né, então os dois times da NBA, Raiders também novo, cores novas do NYC, Então já tinha o beijo marinho, você cansou de vender isso aqui já, a gente lançou camuflado, preto e militar, então essas são as novidades dos permanentes, no rasgadinho não lançou nada de cor, rasgadinho continuam as mesmas cores que a gente já vinha trabalhando, e aqui os truckers de telinha que também é novidade, esses aqui só pelo catálogo. É rapaziada, bora fazer a coleção, como eu falei, não era pra gente não vender tão bem camiseta, roupas, então a gente vai focar mais nos boné, agora é prestar bastante atenção no que a gente vai comprar aqui, porque é uma compra aqui, só pra vocês entenderem, hoje você compra, por exemplo, a gente tá comprando agora pra receber só no final do ano, então pra gente que compra, pra quem tem loja sabe quanto é difícil comprar, porque você compra seis meses, oito meses, oito meses, depende da marca até um ano antes, tá ligado, então você tem que comprar com bastante sabedoria, e o complicado também rapaziada, que às vezes uma moda, hoje em dia é tudo muito rápido, então hoje em dia é um exemplo, uma moda é uma coisa, daqui seis meses já é outra, e quando você comprou baseado na moda atual, então é complicado rapaziada, vocês veem que não é fácil, tá ligado, mas é isso, vocês estão presenciando como é que é, vou fazer a compra aqui, mostrando pra vocês aí quem a gente vai estar selecionando, bora. Todo esse catálogo aqui é de lançamento, mas aqui eu já filtrei os que estão indo mais... Mano, vou querer esses aqui... E aí depois do supermanente a gente faz aqueles basiquinhos no catálogo. É, eu vou ver o que tem que sair na loja. Tá. Vocês acham, rapaziada, pra mim os bonés mais top, esses dois aqui. Esse vai? Vai. Quantos? Todos eles. Doze. Doze... Doze. Deixa eu puxar. Doze. Doze, é isso? É. O quê? Sério? Vai se tira o quê? Tá zoado? Que eles lanjassem comendo alguém em cima, tá? Vai comer? Senta ali, manda descansado ali, ó Dá uma lava ou alguma coisa? Dá uma lava, não sei lá Quer alguma coisa ou não? Quer uma lava também Vai ser trollado Antes de ele entregar, você cai Tá bem? Não, não derruba não Eu não tenho que entregar, você cai Você vai vendo? Pode Você é louco, parça Você é louco? E aí, pai E aí E aí E aí E aí, parça O que aconteceu? E aí, pai Não dá pra confiar em vocês Não dá pra confiar em vocês, mano Não, Breno, eu te conheço de mil e anos, mano Você não caiu? Eu acho que não, velho Esse cara é igual um moleque se enrolando Não, mas de um lado Ele vai ter caído no começo, mano Não, peraí, mas ele quer descansar ali Ele falou, não Eu falei, mano, esses caras aqui Eu sabia que ele ia cair ali Não, caiu ou não caiu? Acho que caiu, hein, mano? Caiu nada, velho Com esse cara aqui, ó Das antigas Esse aí Esse aí eu sei que não presta, velho Lógico, velho De cara no chão, velho Ele ficou só olhando Eu falei, ah Vou dar uma atenção, né Vai que deu B.O. mesmo Eu falei, com o Bruno não dá pra brincar, velho O maluco é pirracento, velho O maluco é pirracento, velho É só pirraçando os outros O que? Não é você ter malado, é você ter continuado É, mas eu vi que ele não tinha caído É só penha camisando o dia inteiro Põe essa figura aí, velho Da hora vê como o bagulho cresceu, né mano Porque quando a gente fez a primeira vez, lembra? Tipo, o canal era Tava começando O canal não tava nem monetizando Não tinha nem 20 mil inscritos ainda Não, não tava A hora, mano Rapaziada, esse vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz de marca Tá na descrição desse vídeo Já acessa lá, vocês vão ver Clica lá pra vocês verem As atualizações do primeiro vídeo que eu expondo E você falando? Por isso, né O cara atrás Ele é sinistro, é famoso, né Porra Até o Watson cansa aí Por que que você... Então, meu É... Não é a New Era, é o Padoana, é outra história É muito barulho Na rede social, entendeu Esse vídeo aí, quando a gente fez aqui, Bim Faz mais de dois anos, né Esse primeiro Primeiro O que a gente fez aqui Aí no dia que a gente tava gravando A gente nem postou nada no dia O Bruno postou uma foto daquela flag da New Era E me marcou Mano, na hora eu ganhei uns 200 seguidores E até hoje Vem nego do meu direct Ô mano, eu vi ter um vídeo lá com o Bruno Essa representação da New Era E tal e tal E Zé Gamar é louco, Bruno Nem sei se você sabe disso A maioria dos caras não são de São Paulo Muita gente dos interiores e dos estados Sério Não sei se a gente não vaza de cliente Não vaza de tudo E a comissão nada Ô Bruno, o cara quer te conhecer aí O que é, irmão? Esse é Guilherme, não é cliente comercial E aí, mano? Beleza, tudo bem? Beleza O cara te segue aí, ó Tá falando de rede social Tem... Aí, ó Já tem um Que é? Acompanha lá Acompanha toda a história aí Da... Tua pé E das revoadas também, né? Não pode faltar, né? Não pode faltar E você trabalha aqui? Trabalho Ele trabalha com a gente no comercial Analista comercial, na verdade Cuida de algumas regiões, algumas contas Especificamente a sua, não, né? Não, não, é o Luiz É o Luiz que cuida Que é outro gestor Mas ele faz parte do time comercial Ficou bacana Ele é legal, né? A gente sempre traz uma galera Que tem uma sinergia com a marca Sim Com a empresa Conhece, né? É legal Ele subfalto Meu, da hora Tira uma foto com o cara, não Para de viragem, né? Pô Tá com vergonha, mano? Ah, com vergonha? Tipo, eu quero ensinar na internet Aí, estamos juntos, irmão É nós Deus abençoe lá É nós, rapaziada Estamos juntos É Isso aí, rapaziada Finalizei a compra aqui Com o parceiro Quantos bonecos deu, pai? 592 bonecos Por um mês Tá bom, ó 592 bonecos É isso aí, família Tá ligado Se inscreve no canal Deixa o Instagram do parceiro aí também, ó Segue ele lá No que vamos É nós Valeu